Chegou a hora de você se tornar um profissional, participe do sorteio valendo um G Pro Wireless da Logitech novinho em folha, o resultado será divulgado no dia 24 de dezembro, fica de fora não hein, presente de natal tá bem na sua cara. Faltando menos de uma semana pro lançamento oficial da quarta temporada do ano acontecer, a Ubisoft anunciou que uma das mudanças mais polêmicas da temporada está cancelada por enquanto, e ainda anunciou novidades a respeito da nova interface do jogo e vocês vão conferir tudo isso neste vídeo. Eu não pretendo me estender muito nesse vídeo não, mas já deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e faz com que o algoritmo do YouTube continue entregando cada vez mais os vídeos pra galera toda. Pra começar bem a semana, foi confirmada a informação que a nova temporada chega de fato na próxima terça-feira, dia 30 de novembro, em todas as plataformas, já que tinha uma galera que não acreditou em mim quando eu falei ou ao menos pulou a parte do vídeo quando falava a data, agora é oficial pelo menos. Essa informação foi confirmada através do trailer de lançamento da High Caliber com uma porradaria generalizada, mostrando um pouco da fazenda de origem da onde a Thorn vem e a adição dela à equipe Rainbow. Além do mais, o trailer confirma que a Thorn será da equipe Caveira no Invitational, confirmando que aquele formato de equipes e capitães no Road to SI vai retornar. Pra quem não sabe, todos os anos pra hypar a galera pro Invitational chega um evento adicionando o mapa estádio, e nesse ano a gente não sabe se a Ubisoft vai produzir uma nova versão do mapa ou não, mas teremos uma versão noturna do estádio, sem contar essa nova animação MVP que parece estar em produção, não sei se isso é estado final dela por enquanto, mas enfim. E pra quem não viu, mais uma parte da história em quadrinhos do Cid foi liberada, mostrando a Thorn em a caveira arrumando confusão na Grécia com alguns contrabandistas e tomando aquele puxão de orelha do Zero, ou o Sam Fisher para os mais íntimos. Tanto o trailer de lançamento quanto o da HQ, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Em termos de interface nova, a Ubisoft anunciou algumas mudanças, eu já tinha comentado que eles estavam criando algumas opções novas baseado no feedback da galera, e essas novidades são que primeiro, a bússola agora será um pouco menor e menos colorida que a primeira versão anunciada, e que também terá a versão simplificada dessa bússola, onde ela vai ficar menor ainda e com as informações e pings bem mais resumidas na sua tela. E já foi confirmado que na primeira atualização da temporada 4, que deve dar as caras lá pro fim de dezembro talvez, a gente vai poder desativar o retrato do adversário na Kill Khan, e junto configurar o tamanho da bússola e outros elementos da interface, caso queira um pouco menor. Adicionando ainda mais opções, já que quase não existe nada na lista de display, né? O bom pelo menos é que todas as opções da interface ficam separadas em categorias, então fica mais fácil desativar o que afeta lembretos da partida, aliados e tudo mais. Outro pronunciamento que a Ubisoft fez foi um pouquinho mais chocante, mas tudo bem. Pra essa temporada 4, agora uma das mudanças mais polêmicas e esperadas, envolvia as câmeras da Valkyrie e do Maestro na parte de fora do mapa. Agora elas não poderiam ficar mais do que 10 segundos na parte externa, senão a câmera perderia a comunicação com o operador e a câmera ficaria inútil na parte de fora. E no vídeo que eu fiz de balanceamentos, eu comentei que existia um truque que dava pra você usar pra substituir as câmeras externas. Era só colocar na parte de cima da porta ou da janela pra estar na parte interna, mas passando em tela da parte externa. E meio que assim, isso era um bug eu não sabia, já peço perdão inclusive. Mas por conta desse leve probleminha, a Ubisoft preferiu cancelar essa mudança por agora e lançar depois que eles consertarem isso. A ideia aqui é mexer na lateral de todas as janelas e portas pra nenhuma suportar as câmeras metade dentro e metade fora do mapa. A data pra isso aconteceu um pouquinho depois do Invitation, então depois de fevereiro de 2022, mas eles já confirmaram que isso ainda pode levar um pouquinho mais de tempo. No geral, achei meio broxante isso, porque querendo ou não era uma mudança bem grande pra essa nova temporada e uma mudança pró-saúde do game absurda, já que se você não sabe, Spawn Peak tá no código de conduta do jogo como uma jogada tóxica que o jogador pode fazer. Então seria muito importante principalmente pros novatos não se importarem com câmeras externas e Spawn Peaks. Mas por outro lado, é legal eles perceberem que a mudança vai chegar toda bugada antes mesmo de lançarem ela. Uma pena que ainda vai demorar alguns meses até a gente receber isso dentro do jogo, mas pô, será que demora tanto assim mexer em todas as portas e janelas que dão acesso só pra parte externa? Bom, comenta aí depois o que você achou desses anúncios e se você tá ansioso pra testar a nova temporada ou não. Comenta aí abaixo o que você achou e responde depois, se possível, por gentileza, se você é a favor ou não de eu postar as minhas 10 partidas da MD-10 da High Caliber aqui no canal. Todo dia eu tô fazendo live, pra quem não sabe, eu vou fazer uma doideira de tentar terminar a MD-10 por completo já no primeiro dia na terça. Vamos descobrir e depois dá uma olhadinha também lá no TikTok, no Kawai e no Insta que tem um vídeo bem legal te listando 5 motivos pra jogar essa nova temporada que você precisa saber. E com o momento já abafeito é isso por enquanto, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo do canal G7 Mar pra vocês. Espero muito pra você estar com sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau.